Depois de Auschwitz, não se pode mais sustentar nem mesmo a ética existencial pensada por Nietzsche como amor fati, na medida em que tornou-se impossível querer que se respita a experiência de uma maldade absoluta. Depois de Auschwitz, poder-se ir até mesmo contra Nietzsche, exigir a persistência e a legitimação do ressentimento sob o ponto de vista de sua justificação moral, uma vez que a desumanidade monstruosa da fabricação de cadáveres jamais pode ser perdoada. A perspectiva de uma perpetuação do ressentimento sob essa ótica é aquela da vítima, aquela que sofreu no próprio corpo as marcas indeléveis do horror. Jean-Amery escreve a esse respeito, cito, A sociedade ocupa-se apenas com a própria segurança e não se incomoda com a vida danificada. Ela olha para frente, no melhor dos casos, para que tais coisas não aconteçam mais. Meus ressentimentos, porém, estão aí para que o crime torne-se realidade moral para o criminoso, para que ele seja lançado no interior da verdade do seu crime. Em duas décadas de reflexão sobre aquilo que me ocorreu, creio ter reconhecido que perdoar e esquecer sobre a pressão social é imoral. Aquele que perdoa por preguiça e de modo barato submete-se ao sentimento social e biológico do tempo, que chamamos também de natural. A consciência natural do tempo enraíza-se efetivamente no processo fisiológico de cura de feridas e faz parte da representação da realidade social. Porém, justamente por esta razão, ele tem não apenas um caráter extramoral, senão que tem um caráter antimoral. É direito e privilégio do homem que ele não se declare de acordo com acontecimento natural algum. Portanto, também não com o crescimento biológico do tempo. O que aconteceu, aconteceu. A frase é tanto verdadeira quanto hostil à moral e ao espírito. A força ética da resistência contém o protesto, a revolta contra o efetivo, que só é racional na medida em que é moral. O homem ético exige a supressão, Aufhebung, do tempo. Em particular, no caso de que se fala aqui, por meio de fixar, de encravar o criminoso no seu crime. Com isso, e pela inversão do tempo moralmente realizada, ele pode ser colocado como homem na companhia da vítima. Fim de citação. Percebam, portanto, que diante do horror, sobretudo do horror representado por Auschwitz, parece ter se colocado, inclusive, a questão da falência da ética do amor fati. Há várias razões. Eu fiz essa transcrição do texto do Jean-Marie para mostrar como isso se coloca de maneira extremamente contundente, uma espécie de apologia do ressentimento. Poderíamos argumentar a favor de Nietzsche contra esta persistência do ressentimento, mas não é o caso aqui. Eu prefiro mostrar o que talvez seja o ponto mais interessante a esse respeito no que diz respeito ao pensamento de Agamben. A meu ver, Agamben decididamente recusa a ideia de uma persistência no ressentimento, embora não abrace uma ética do amor fati. e justamente aqui, justamente nesta dupla recusa, encontra-se, a meu ver, o espaço para afirmação do que ele chama de ética do testemunho. Era justamente esse o ponto que eu quero tratar agora. Também Agamben afirma que depois de Auschwitz o problema ético mudou radicalmente. E talvez se possa dizer que também para ele a ética do amor fati não dá conta do que acontece no presente. Pois, aspas, esse texto é para mim decisivo, também extraído de o que resta de Auschwitz, não se trata mais de vencer o espírito de vingança para assumir o passado, para querer que este retorne eternamente, também não de manter firme por meio do ressentimento aquilo que não se pode humanamente tolerar até o ponto de exigir a suspensão do tempo e do esquecimento que com ele advém como medida moral para tornar indelével as marcas daquilo que aconteceu no passado em nossos dias num mundo em que a exceção tornou-se regra. Nesse tempo e doravante estamos diante de um ser além além da aceitação e da recusa do eterno passado e do eterno presente um evento que eternamente retorna mas que justamente por isso é absolutamente inassumível além do bem e do mal não está a inocência do devir mas uma vergonha não somente sem culpa mas por assim dizer sem tempo fim de citação esse é para mim um texto absolutamente central a ética do testemunho de Agamben é a meu ver uma ética da vergonha vergonha neste sentido patente toda a estrutura de oposições dialéticas com base nas quais se constrói o pensamento de Agamben aqui um passado que não passa um eterno passado um eterno presente essas duas forças algo que não se pode tolerar não se pode admitir mas que não cessa de se repetir ou seja algo que emerge como um acontecimento inevitável e necessário além de bem e mal porque está completamente desvinculado tanto da culpa quanto do tempo ou seja não se trata de colocar a questão sobre se Auschwitz a repetição de Auschwitz pode ser querida desejada ou não se é tolerável que se queira novamente que Auschwitz se repita a tese de Agamben a meu ver é muito mais radical a tese é Auschwitz não deixou de se repetir e justamente isso não cessa de se repetir embora seja eternamente inadmissível isto é a expressão a meu ver mais radical relativa sobretudo ao tempo do que Agamben entende por campo de exceção ou estado campo de concentração ou estado de exceção enquanto paradigma da modernidade política trata-se portanto de uma vergonha não somente sem culpa mas também sem tempo e é uma vergonha porque ela nos coloca face a face conosco mesmos isto é com o nosso próprio tempo e com o que há de essencial no nosso tempo no tempo da indiferenciação no qual não somente se confundem a regra e a exceção a lei e a vida mas o contemporâneo e o arcaico não e aaking não 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 mentre